Turizinho, cê tá com o LHB? Tô com minhas amigas aqui e a gente queria arrumar alguma coisa Mas cê sabe, né? Sem lança, sem transa Ela curte uma maconha, ela adora uma balinha No bailão eu te conheço como nóia de lancinha Cinco real de loló, ela fortalece a periquita Cinco real de loló, ela fortalece a periquita Então, vá fora e seita na pica Vá fora e seita na pica Vá fora e seita na pica Vai sua nóia de lancinha Então, vá fora e seita na pica Vá fora e seita na pica Vá fora e seita na pica Vai sua nóia de lancinha Se elas te perguntar, vai lá que nós patrocina Se elas te perguntar, o LHB que patrocina Então, deixa as piranha, vim curtir a vida Deixa as piranha, vim curtir a vida Ela pega lá, deixa a qual o loló, quando bate tuinha Ela senta sem dó Pega lá, deixa a qual o loló, quando bate tuinha Ela senta sem dó Jogar lá, deixa a qual o loló, quando bate tuinha Ela senta sem dó Vá sua nóia de lancinha tá querendo vá fora Na onda do bico verde, seu intuito é chacoalhar Vai jogando o rabão, vai tacando o pepecão Na onda da garrafinha, tá na onda do balão Mulher protô no bailão, cê tá aqui no ribeirão Balança o bundão, com a latinha na mão Vai, joga pra ladrão, me chama de cafetão É o gurizinho do mantelão, LHB cafetão Urizinho, cê tá com o LHB? Tô com minhas amigas aqui e a gente queria arrumar alguma coisa Mas cê sabe, né? Sem lança, sem transa Ela curte uma maconha, ela adora uma balinha No bailão eu te conheço como nóia de lancinha 5 real de loló, ela fortalece a periquita Então, vá fora e seita na pica Vai sua nóia de lancinha Então, vá fora e seita na pica Vai sua nóia de lancinha Se elas te perguntar, vai lá que nós patrocina Se elas te perguntar, o LHB que patrocina Então deixa as piranha vir curtir a vida Deixa as piranha vir curtir a vida Pega a lata, chacoalho louco do bate-tuinha, ela aceita, sei dó Faz sua nóia de lancinha, tá querendo baforar Na onda do bico verde, seu intuito é chacoalhar Vai jogando o rabão, vai tacando o pepecão Na onda da garrafinha, tá na onda do balão Mulher frotou no bailão, cê tá aqui no ribeirão Balança o bundão, com a latinha na mão, vai Joga pra ladrão, me chama de cafetão Balança o bundão, com a latinha na mão, vai Joga pra ladrão, me chama de cafetão Balança o bundão, com a latinha na mão, vai Joga pra ladrão, me chama de cafetão Balança o bundão, com a latinha na mão, vai Joga pra ladrão, me chama de cafetão É o gurizinho do mantelão, LHB cafetão Ela curte uma maconha, ela adora uma balinha No bailão eu te conheço como nóia de lancinha Cinco real de loló, ela fortalece a periquita Cinco real de loló, ela fortalece a periquita Então, bafora e seita na pica Bafora e seita na pica Bafora e seita na pica Vai sua nóia de lancinha então